Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube e nesse vídeo aqui a gente vai de Saverona IG3 1.6 2003 esse cliente aqui é um cliente novo, ele veio por indicação e ele procurou a gente aí para dar uma olhada que essa Saverona aí está falhando ele percebia que quando o motor aquecia ela falhava mas quando ele trouxe aqui para mim aqui, para a gente olhar ela falhava tanto com o motor frio como com o motor quente no mais andando aí para ele estava tudo tranquilo então a gente levantou as informações com ele na questão de se ele já tinha mexido se alguém já tinha mexido alguma coisa, feito troca de alguma peça o que ele tinha no tanque, se fazia muito tempo que ele não fazia alguma manutenção e tal enfim, resumindo, ele passou para nós que ele não faz muitos meses aí que ele comprou esse carro ele só tinha feito a troca de óleo e aconteceu esse problema então ele trouxe até nós que eu vou compartilhar com vocês uma situação aí que não é muito legal para quando... que acontece quando alguém compra um carro e acaba se frustrando aí beleza pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí então vamos lá tem coisa desmontada em cima da mesa aqui está desmontado já fizemos testes, já conversamos com o cliente já está sem TBI, injetor porque assim, o que a gente fez aqui vamos lá, deixa eu sair um pouquinho da luz aqui o que eu fiz aqui, eu comecei com um teste de carga e partida esse carro aqui, eu vou mostrar ali para vocês e entrei com um checklist de injeção para verificar aí como é que está a parte mecânica, parte de ignição parte de alimentação de combustível que eu vou mostrar aqui para vocês como eu disse, estou desmontado e está aqui a gente iniciou o teste aqui sistema de carga e partida com o Pro 3 então a bateria aqui, ele deu para mim boa e recarregar porque o CCA dela é 370 e ele deu para mim 380 hoje de manhã motor frio aí, 11,94 volts a bateria então o CCA relativamente ele vai cair porque também a tensão aqui estava bem baixa o motor, tu vê que ele vira um pouquinho pesado queda de tensão no momento da partida 10,2 e alternador 14,6 depois com o motor funcionando já está carregando a bateria aí estou dando um up aí na bateria enquanto está aí desmontado, está em processo e assim, eu iniciei deixa eu virar aqui com alguns testes ele passou para nós que o motor estava falhando estava oscilando não tem falha na memória não tem nenhum código aí eu vim aqui para a parte de temperatura e parte de compressão do cilindro compressão, ele deu 185 PSI no primeiro e foi aumentando indicando que o primeiro já tem um desgaste no teste de vazão no teste de vazão o cilindro 1 deu 75% 75% olha o cilindro 1, 2 2, 3 e 4 parte de bomba de combustível perfeito, estanqueidade fora de série bomba de combustível top eu mandei algumas fotos para o cliente a gente sempre acaba mandando para manter o cliente informado e olha aqui o que apareceu aqui no cilindro número 1 vou tentar aproximar aqui tese de vazão eu coloquei aqui no 80 se um cilindro bom tem que ficar dentro da faixa verde para baixo já indica um desgaste mais acentuado o cilindro 1 o que deu aqui 75% indicando um problema no cilindro 1 vou passar aqui cilindro número 2 está no limite cilindro número 3 a gente já viu uma melhora aqui o ponteiro dentro da barinha verde e o cilindro número 4 o que mais o mais saudável que é o que está batendo aqui na nossa compressão também dos 4 o cilindro 4 é o mais saudável feito agora aqui vamos ver se dá para ligar a luz aqui não dá sim aqui eu já tenho a TBI está limpa está limpinha pronta trocamos a vedação aqui do motor de passo as vedações dos injetores os injetores aqui estão revisados tudo certinho a flauta lavada joguinho de junta para entrar aqui e vamos lá vamos começar aqui pela bobina olha a bobina vocês estão vendo essas manchas branca aqui na lateral isso aí o que é? é o aquecimento da bobina são fugas olha só são fugas aqui pelo isolamento da bobina é um defeito que ela já tem e por que que isso acontece? acontece por causa disso vamos pegar aqui olha o rotor olha o estado desse rotor aqui completamente queimado com desgaste muito acentuado todo o conjunto de ignição aqui a parte não sei se vou não vai dar para mostrar aqui o cliente veio aqui ele viu eu mostrei para ele mas olha como está preto lá dentro no cachimbo do cabo de vela onde conecta a vela está preto vamos pegar um outro aqui olha esse daqui como está mais branquinho está limpinho tem um mau contato em cabo de vela a tampa do rotor está vendo que vamos pegar aqui como eu mostrei para o cliente está vendo aqui esse carvãozinho olha a grossura dele aqui estão vendo memoriza aí eu vou virar aqui olha esse outro aqui não tem mais não tem mais mas comeu tudo tá então o que acontece quando o rotor gira o rotor vai girando aqui dentro tem horas que ele fica próximo e tem horas que ele fica afastado então tampa nova aqui também então as velas de ignição vamos pegar aqui ver se eu consigo dar um foco acho que vai ficar um pouco difícil aí de dar um foco mas ela ela está não tem mais vela virou um triângulo aqui esse esse o carvãozinho dentro ali o o eletrodo positivo é mas não dá para mostrar direito mas ele está bem feio e agora o detalhe principal aqui olha a cor da vela do cilindro número 1 vamos pegar outra aqui está difícil aí olha ali a vela como é que ela está está enferujada fiz o teste de evasão eu fiz o teste de evasão e deixei ali uns 10 15 minutos o manômetro pressurizando para ver se eu indicava algum problema se aparecia algum problema no reservatório aqui nesse momento aqui do diagnóstico não fiz funcionar ainda está tudo fora e desmontado não apresentou entrada de água mas pela vela eu dei uma olhadinha em cima da cabeça do cilindro também está um pouco enferujada então o que acontece é que está começando devagarinho está começando a entrar água dentro do cilindro tá então por mais que a gente passou as fotos para o cliente a gente manda áudio manda vídeo a gente manda mais vídeo mais vídeo do que foto a gente pediu para ele vir aqui quando a gente chegou ali eu nem mostrei isso em vídeo eu pedi para ele vir até aqui para a gente conversar mais de perto e eu poder explicar melhor para ele porque explicar assim pelo whats por vídeo é complicado o bom é a pessoa pegar na mão e ver como é que está e e é isso aí a gente conversou ele conversando ele e tal ele autorizou a gente a fazer essa parte aqui de ignição revisar injetor toda essa parte porque estava muito feio vocês viram aí no sistema de ignição está muito feio corpo de borboleta ali o TBI tu não enxergava ele não enxergava ele tá então eu vou montar tudo eu vou botar ele para funcionar depois a gente volta aí que vamos conversar mais um pouco sobre essa situação aí vamos lá então aqui o motor funcionando aquela falha que ele se queixava sumiu só que o que acontece que tem vários outros detalhes aí que teria que ser corrigido tá como olha o sistema de arrefecimento tudo vazando tá ele está completando o nível da água nem dá para ver aqui no reservatório os dois sensores aqui todo oxidado então teria um trabalho a mais aí para fazer o objetivo principal que era o problema da falha foi resolvido quando ele veio aqui eu conversei com ele passei a situação da parte mecânica e do motor parte de compressão aí que não está boa aquela suspeita de entrada de água dentro do cilindro tá então eu conversei isso aí com ele até se fosse ver ó teria que fazer esse arrefecimento trabalhar com o arrefecimento né colocar um reservatório aditivar tudo não tem aditivo nada só que se já está entrando água dentro do cilindro o risco de fazer uma limpeza aqui colocar aditivo tudo deixar zero corre um sério risco de revelar o problema na hora e aí sim o motor fica consumindo água através do cilindro então por opção foi deixado conversando com o cliente com o cliente ele optou não vamos deixar quieto essa parte e também como ele passou para mim ele só anda em final de semana é uma que outra voltinha com o alto e era isso aí então até agora como ele comprou há pouco tempo é uma eu acho muito frustrante para uma pessoa que compra o carro há poucos meses e levou numa oficina antes de comprar o cara disse que estava bom e aí por indicação veio aqui para nós para ver esse problema e a gente passa uma chuva de problema sem olhar muito problema que o carro tem e falando da parte de motor não adianta hoje o motor é uma das coisas mais caras que tem para se fazer dentro de um carro simples como esse então conversando com ele a gente fez isso daí para resolver o problema depois de montado tudo funcionando eu fiz uma varedura via scanner as leituras são perfeitas então está show de bola então a gente deixa quieto tá mas é uma pena porque eu gostaria também que como é a primeira vez que ele vem eu gostaria que cara ficasse tudo zero o motor fosse zero tudo zero tu faz aquela revisão de injeção assim tu resolve o problema o cara sai tranquilo não que não está funcionando não está funcionando bem não está falhando eu andei dei uma volta com ela está perfeita só que como tem outros problemas sempre fica no subconsciente da pessoa que tem um problema que vai ter que se programar para fazer se vai querer ficar com o carro e por aí vai então é isso aí pessoal aqui está resolvido o problema o objetivo principal que era aquela falha constante que tinha vamos resumir para vocês aí era todo o sistema de ignição até porque injetor isso daí eu dei uma limpada mas ele estava beleza a princípio era todo o sistema de ignição comprometido extremamente comprometido problema resolvido mas sai daqui com o sistema de enriquecimento para trabalhar uma suspeita de entrada de água no cilindro então é complicado beleza pessoal bota nos comentários o que achou desse vídeo o que achou de uma situação dessa já aconteceu com vocês de comprar um carro bom e quando você vai fazer uma revisão fazer um serviço logo depois da compra toma aí uma paulada na cabeça beleza pessoal um forte abraço e até o próximo vídeo valeu